O primeiro microfone que eu quero mostrar pra vocês é que pra você conectar diretamente ao seu celular, só precisa de um cabinho chamado OTG, consegue aumentar o volume dele e tem uma entrada pra fone de ouvido. Se você deseja gravar música cantando ou tocando um instrumento, mas não sabe qual microfone é adequado, entender quais tipos de microfone e saber quando usá-los é fundamental pra obter a melhor gravação e a melhor qualidade possível. Eu me chamo Samara Marques e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra começar, é importante estabelecer qual a finalidade que você deseja usar o microfone. Cada tipo de microfone atende a diferentes necessidades, então é essencial selecionar o microfone certo pra o seu trabalho. Não existe uma solução única, pois cada aplicação você pode utilizar um microfone específico. Como existem vários e vários tipos de microfone, vamos dividir esse vídeo em três partes. Na primeira, eu quero que você me responda as seguintes perguntas. Pra que você quer o microfone, onde você vai gravar e o que você vai gravar. Na segunda etapa do vídeo, a gente vai falar sobre os tipos de microfone. Vamos falar especificamente dos mais utilizados. O dinâmico, o condensador e o microfone de lapela. E por fim, na terceira etapa, a gente vai finalizar escolhendo os microfones e te dando indicações precisas de microfones que eu usaria por exemplo. Agora, eu preciso que vocês respondam algumas perguntas. E se possível, coloque nos comentários, porque se ainda não tiver muito claro pra você qual microfone deve comprar, talvez eu ou alguém dos comentários possa te auxiliar. Então, responde aqui abaixo. Pra que você quer o microfone? É essencial saber pra que você vai utilizar o microfone pra garantir que você escolha o modelo mais adequado às suas necessidades. E obter os melhores resultados em suas atividades de gravação ou apresentação sonora. Você precisa saber se é pra gravar um cover, se é pra gravar um ao vivo, se é voz e violão. Pra que que é? Existe uma outra pergunta que é muito interessante de você também se fazer, que é onde você vai gravar. Seria a livre? Seria um home studio? Qual que é a sua ideia inicial? Por exemplo, o microfone acústico é mais adequado pra performance ao vivo, enquanto o microfone condensador é mais indicado pra estúdio de gravação, devido à sua sensibilidade e resposta de frequências amplas. Terceira e última pergunta, o que irá gravar? Você pretende gravar um cover e cantar um ao vivo? Seria voz e violão? Qual que é a sua ideia? Mais uma vez, qual que é a sua ideia inicial? Existem vários tipos de microfone, mas nesse vídeo em específico nós vamos falar sobre três, como eu disse lá no início. O primeiro é o microfone dinâmico. São tipos de microfones que são conhecidos por suas robustez e resistência, ideais para serem utilizados em apresentações ao vivo, gravação de fontes sonoras altas, como bateria, amplificadores de guitarra elétrica. Eles são capazes de lidar com níveis de pressão sonoras elevadas, sem distorção, o que os torna uma escolha popular entre músicos, que precisam de equipamentos duráveis e confiáveis. Os microfones dinâmicos são utilizados e excelentes opções para quem precisa de equipamentos de áudio de alta qualidade e versatilidade. Já os condensadores são microfones amplamente utilizados em gravações de estúdio. Eles são muito conhecidos porque eles têm a capacidade de capturar uma ampla gama de frequências e detalhes e acabam se tornando ideais para gravar voz, instrumento acústico e outros ambientes onde a clareza é crucial. Ele geralmente requer uma fonte de alimentação externa, chamada de Phantom Power, para funcionar. Mas, em resumo, os microfones condensadores são utilizados por sua precisão e detalhamento, sendo uma escolha popular em estúdios de gravação e em aplicações profissionais de áudio. Existem condensadores mais simples que são conectados via USB, como por exemplo esse aqui. Também existem os mais completos, que são através do cabo XRL. Agora, falando sobre os microfones de lapela, eles são pequenos, podem ser fixados diretamente à sua roupa e ele permite que você grave onde os microfones maiores não seriam tão eficientes, não seria tão bonito, digamos assim. Isso pode ser muito útil para vídeos de covers, onde a mobilidade ou uma aparência discreta são desejáveis. Você acaba tendo uma praticidade em ambientes mais abertos e não são tão formais. O microfone de lapela acaba sendo mais eficiente do que o microfone tradicional, condensador, grande... Em sua maioria, os microfones de lapela geralmente são mais acessíveis do que os microfones de estúdio, de alta qualidade. E acaba se tornando opção econômica para você que quer iniciar. Em resumo, apesar do microfone de lapela não ter sido feito para cantar, para gravação ou tudo mais, ele é uma boa opção porque é muito econômico e também é uma boa opção para quem está iniciando agora e para quem não tem muitos recursos para conversar. Agora sim, finalmente vamos para a tela do computador que eu vou te mostrar as opções de dinâmicos, condensadores e lapelas, as melhores opções e as mais baratas até então, tá? Se vocês quiserem um vídeo mais completo, com opções melhores, eu posso trazer para vocês, mas eu preciso que vocês comentem, como eu sempre falo. Se você já está gostando do vídeo, eu peço que deixe o like para não esquecer, porque esse canal aqui é top e a gente só traz dica boa e só traz coisa legal para vocês. Já separei aqui em cima alguns produtos, já entramos no site da Amazon, o link vai estar aqui embaixo na descrição para cada produto desse aqui que for citado, tá? Lembrando que se você comprar pelo link, além de não estar pagando nada mais caro e a maioria das coisas serem frete grátis, você vai estar ajudando e incentivando o canal a trazer mais vídeos como esse aqui, tá bom? Então é isso, entrou aqui na Amazon, que vou deixar o link na descrição, o primeiro microfone que eu quero mostrar para vocês é esse dinâmico, é aquele microfone de mão que você vai pegar na mão e você vai cantar, tá? Lembrando que eu já fiz algumas explicações sobre isso hoje e, cara, esse microfone aqui, ele me surpreende, toda vez que eu pego esse microfone para cantar, ele me surpreende, ele tem uma clareza muito boa, ele é muito bom de verdade e esse aqui se chama o K-Dosh, tá? Marca K-Dosh e ele é o K-98. Então, tá aqui a minha indicação para vocês, esse é um microfone muito bom, a entrega é grátis, tá? Chega rapidinho, além de que tem uma avaliação muito boa aqui, tá? A galera respondendo mesmo nos comentários aqui, ó, mostrando os microfones, esse cara que comprou dois microfones, o pessoal falando sobre o microfone ser muito top e tudo mais, então eu indico super para vocês o K-Dosh K-98, tá bom? O segundo microfone que a gente tem aqui para indicar é o que eu estou utilizando no momento, ele se chama Fifne K670, ele é um condensador, mas ele é USB, então facilita para você conectar diretamente ao seu celular, só precisa de um cabinho chamado OTG do tipo C, se for o seu celular, a entrada, esse aqui é o que eu estou utilizando no momento, o microfone é muito bom, ele tem aqui a abinha de volume dele, como vocês estão vendo, ó, você consegue aumentar o volume dele e realmente é um microfone espetacular. Eu estou utilizando esse coisa aqui agora, né, mas eu pretendo comprar algum outro para melhorar, além de que também esse microfone tem uma entrada para fone de ouvido, então você conecta o seu fone de ouvido e consegue se ouvir também ao mesmo tempo. É muito bom, de verdade, o microfone é muito brabo, eu já gravei músicas com ele, já gravei, gravo vídeos com ele, como vocês estão vendo aqui, mas o preço dele está R$ 329,99. Talvez não seja muito acessível para a galera, né, quando eu comprei realmente estava um pouquinho mais abaixo, a entrega também é grátis e chegaria entre os dias 6 e 13, sendo que hoje é dia 2. Também tem algumas falas aqui, ó, alguns comentários. O pessoal gostando mesmo do produto, tá, o pessoal marca mesmo o produto aqui, ó, fala que o produto é bom, amei, estou satisfeito. Então assim, o produto é muito bom, eu tenho e eu indico, tá bom? Tá, além desse microfone aqui, a gente também tem um outro condensador, esse aqui é um RGB, por que ele é RGB, Samara? Porque ele liga uma luzinha diferente, tá? Ele liga uma luzinha diferente, você clica ali em cima, ó, aqui em cima, você clica aqui em cima dele e ele liga uma luz RGB, é essa luz aqui. É mais para gamer, tá, mas tem uma qualidade bem parecida com esse que eu utilizo e ele está num preço muito bom. Olha aqui, ó, também tem a entradinha para fone de ouvido. Deixa eu só mostrar para vocês aqui a entrada de fone de ouvido, tá vendo? E ele é realmente muito bom. Eu gostei bastante dos reviews que eu vi sobre ele, eu ainda não tenho ele, mas eu pretendo comprar. Ele também é USB, como vocês estão vendo aqui. E, cara, o frete da entrega aqui daria R$31,00 alguma coisa. Ainda assim, daria menos de R$200,00 se fosse para entregar na minha casa, tá, hoje, aqui em Aracaju, daria menos de R$200,00. E ele tem uma qualidade bem parecida com a do Fifne, que eu mostrei para vocês ainda há pouco. Então, acho que é um dos produtos que eu compraria hoje se eu fosse começar a gravar covers para o YouTube ou para qualquer outro canto, tá? Aqui, ó, tudo bonitinho. Quando você clica em cima, ele liga. Ele é muito bom, né? É muito bom. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição desse vídeo.